Tudo bem, estamos aqui na travessa da igreja, onde o prefeito Flávio Gentil está fazendo uma visita ao local. O local onde o capitão foi revitalizado agora. O secretário de infraestrutura, Murilo Novaes, está acompanhando aqui o prefeito nessa visita às obras aqui do São Francisco. E aqui os trabalhos continuam acontecendo, que a rua da igreja já foi feita, a travessa da igreja já foi feita. E agora o trabalho continua para outras comunidades. Assentamento aqui do piso intertravado. Secretário Murilo Novaes.